Quem gosta de pescaria, de cerco, de forgato Sempre na beira do rio, ele fica sossegado Gosta de beber cachaça, garrafão sempre do lado Pra espantar os pernilobos, ele fica o maieiro mascado Quem gosta de mulher bonita, tá sempre enciumado Quando ele conquista uma, já fica preocupado Sempre tá por perto dela, com medo de ser passado Se alguém olhar pra ela, logo ele fica zangado Quem gosta de cantoria, o cátira vem dançado É o sertanejo raio, do jeito que foi criado O respeito que canta sereno e muito bem afinado Seu Valdinho, hoje nós estamos aqui na propriedade do senhor Porque o senhor tem uma história de vida, uma história de fé Muito grande pra contar dessa tradição que a gente vai mostrar hoje O senhor pode falar por mim o nome do senhor? O meu nome é Zé Carlos Pereira Zé Carlos Pereira Tem um resto, mas já faz tempo, já passou bem Eu ia fazer uma cirurgia, eu fiquei 21 dias internado na presidência portuguesa e não fiz Porque fiz os exames, aí eles diziam que se eu fizesse a cirurgia Eu ia ter um coágulo no pulmão, aí eu ia morrer do pulmão, do coração E lá tinha uma igreja, eu sempre ia lá, tarde, cedo Fiquei quase um mês no hospital, não tinha o que fazer A gente que tá na luta dia a dia Aí eu fiz um pedido pra Deus e Nossa Senhora Que um dia eu ia fazer alguma coisa que prestasse a Deus, né Aí comecei com terço Falei com o padre, amigo meu, criado aqui e tal E num momento ele não podia fazer a missa aqui Porque ele trabalhava na parroca de Cambuí Aí no segundo ano ele saiu, foi pra outra Aí ele falou, agora eu posso Aí viemos, comecei uma missa na área da casa Foi indo, foi indo E o tempo passou Aí Hoje fiz um galpão E hoje tá aí, vem na faixa de 800 mil pessoas Faz a prestação com a Nossa Senhora Lá da vila até aqui com os carros de boa E vem os colegas que Que é bem a gente, vem Acompanhando, vem o pessoal de bom repouso Bovereta Vem aqui pra frente do Ali no São Mateus Da água comprida, vem Então nós juntamos uma turminha aí de boa Pra fazer a prestação com a Nossa Senhora Dentro do carro de boa Depois celebra a missa aqui, nesse barracão aqui Mas o senhor recebeu uma graça Recebeu uma graça Porque era pra mim estar de Bairaterra há 30 anos E aí o senhor fez esse pedido E O senhor sentiu alguma coisa melhorando Aí o senhor foi ver O senhor tinha sido curado, é isso? Eu senti melhor lá Eu tomava 17 comprimidos por dia Hoje eu tomo um remédio aí Das dores, do dia a dia, do cansaço É porque o senhor tá velho né O senhor trabalha bastante Nossa Senhora E o senhor foi criado, o senhor nasceu e criado aqui Eu nasci no Pera, aquele coqueiro ali É mesmo, vamos mostrar esse coqueiro já Faz 59 anos que eu tô aqui E só vou sair nas seis arças Não sai pra nada no mundo Criei meus filhos aqui, meus netinhos E tamo tocando até quando Deus fizer E a porteira tá aberta Quem quer vir a gente recebe bem Quem não quer vir é um direito dele A pessoa vai onde ele quer Quem quiser vir aqui na tradição Geralmente é que dia que tem isso? Ah em outubro Varei dia 11, dia 9 Esse ano teve que fazer dia 4 né Indivíduo que não depende só da gente Porque o padre O padre tem um compromisso dele também né Mas qualquer coisa a pessoa deixa um comentário no vídeo né Bambi? Claro E a gente vai explicando pra pessoa Ou a pessoa entra no nosso Instagram né Bambi? Sim Manda mensagem Manda um direct pra nós Ou manda um e-mail pra nós A gente deixa a pessoa tudo informada Porque a gente vai falando Que todo mundo conhece o senhor como o senhor Bodinho né E o nome do seu pai, da sua mãe? O meu pai é Joaquim Pereira Coutinho Minha mãe é Maria Aparecida de Oliveira Você tem o paizinho e a mãezinha? Não, Deus levou tudo É, levou? E aí o senhor pela bênção Que o senhor se sente agradecido Então o senhor faz essa festa bonita aqui Essa homenagem bonita Que eu tô vendo aqui um almoço Um carinho com todo mundo que chega aqui Ah não, aqui todo mundo que vem come Seja quem for E qualquer dia da semana Aqui não é só dia de festa não moço Aqui qualquer dia da semana Do mês e do ano É, os carreiros, todo mundo Tem uma gratidão pelo senhor Porque diz que o senhor tem um coração maior do que o senhor É, a gente fala o que pode né A gente não agrada todo mundo Nem Jesus Cristo não agradou né É, isso aí Mas é Quem é que eu falei do senhor Quem quer bem, vem Quem não quer um direito deles O que que vai fazer? E o senhor, por exemplo assim O senhor tem essa fé com o senhor E o senhor vai manter essa tradição Desde quando o senhor puder Ah não, tá ficando pesado Tá ficando pesado viu Tá ficando pesado Porque é muita coisa E a gente já tá Sentindo o peso né É muita coisa pra organizar Porque tem que tratar todo mundo bem As coisas tem que dar certo pra todo mundo Esses carreiros que vieram da Boa Verdeira Eles saíram na quarta-feira Chegaram ontem A gente tem que arrumar um lugar pra eles ficarem O posto, os bois Tratar bem deles Entendeu? E não só deles de todo mundo Mas eles sacrificam pra vir E faz questão de vir Tudo também Pela fé também Pela fé Porque eles vão todo ano Não vai com o boi Mas vai apenas pra estudo do norte É Agora eles estão aí Mas desde pequenininho O senhor era devoto assim Ou o senhor tinha um carinho Pela Nossa Senhora assim E foi essa a história Que levou o senhor A fazer o pedido Diretamente pra ela assim? É claro A gente tem que estar com Deus Nossa Senhora Se a gente não tiver isso no coração A gente não tem nada Nosso Jesus É, não tem Tem que estar ali junto E o senhor tem alguém assim O senhor tem alguém pra agradecer Aqui que é amigo Ou que dá um apoio assim pro senhor Assim a vida A gente agradece em geral Todo mundo aí As cozinheiras Os pessoal que tá enfeitando aí E tem os pessoal que traem alguma coisa Algum refrigerante Alguma coisa pra ajudar o pessoal aí O pessoal ajuda um pouquinho né É, ajuda pouco Mas o pouco com Deus é muito né Não, lógico Todo um pouquinho Um pouquinho de outro Vai ajudando a manter a tradição né Eu mato a novia Pra tratar do pessoal Tem uns colegas aí Que adoram uns pernil Pra fazer o armoço Que vocês comeram aí Um amigo da gente Manda temperado Todo ano Então, graças a Deus Não farda nada Quer dizer, aqui no sul de Minas Em Cambri Sempre tem essa tradição linda Tem, tem Pela graça que o senhor recebeu Graças a Deus Mas também O senhor É como se diz assim O senhor se sente bem E o senhor se sente agradecido Então isso nunca vai faltar pro senhor Ah não Falta né Não, mas isso aí é bíblico A pessoa tem que dividir o pão né Isso aí Em qualquer circunstância Tem que dividir Obrigado seu badino A pessoa precisa de ajuda Tem que jogar Eu juro todo mundo Sem poder eu juro Nós chegamos aqui de manhã né Belmino Desde cedinho O senhor badino Para um segundo Não, mas não tem como parar Porque pro senhor ver Tem que organizar Porque daqui a pouco Já tem que pegar os boi Pra ir ajeitando Pra nós fazer uma posição hoje Esperando o Gerardinho do Chico O Gerardinho vem lá de Cachoeira de Minas Uma pessoa de idade Amigo da gente O Gerardo é muito amigo nosso E tá rodando ainda Então só esperando ele chegar Pra nós começar a cagar os boi E ajeitar as coisas Obrigado seu Obrigado seu badino Fica com Deus Obrigado Tudo de bom Obrigado Espero que o senhor viva muitos, muitos anos E mantenha essa tradição Que sempre quando a gente puder né Bambino Claro A gente vai estar aqui Obrigado De nada Caboclo bom Esse é da roça Não é Bambino Que lindo depoimento Depoimento emocionante Eita Vamos mostrar aqui Bambino Onde é que é De verdade Aê povo de estrelas Olha quem tá aqui Olha o carreiro Paulinho Aqui E aí Paulinho Você tá bom? Tudo bom E como é que tá? E vocês? Como é que tá o senhor? Amigo do Paulinho Geraldo Prazer Beleza Nair Nair? Ah prazer Nair Vocês vieram de estrelas agora? Agora Põe Acabei de chegar agora É toda a vida né Quanto você tem hoje? Eu tô com 56 Então desde menino pequeno Com oito anos, sete anos Rapaz É a gente tem tradição E o senhor Geraldo vem aí né Então eu vim por ele mesmo né É o senhor Geraldo O Aguinaldo falou comigo Diz que vão vir com três boiada Parece Então é Daí eu vim pra encontrar com ele Vai lá E o senhor Bordinho aqui hein Que história bonita esse homem tem aqui Prazer Esse é o rústico Esse é o rústico Que legal Obrigado Paulinho Fica com Deus aí Que o senhor Bordinho tá ocupado até aqui de serviço Não demos conta Isso aí E o senhor também já Veio pra sear Mas deu uma carreada já na vida ou não? Já ajuda o Paulinho né A gente tá sempre carreando lá Carregando as madeiras extremas Bairro dos Tenente Rural Bairro dos Tenente Rural Isso Bairro bom né Ali é só alegria Só a tradição Vamos dar uma carreadinha hoje também Pra passar Nós vamos aqui Vamos sair na filmagem né Vai Se for lá em extrema Nós vamos estar com o carro do Paulinho né Eu sou muito devoto dela Aê Bambino Volta aqui Bambino Aê Nossa Um abraço a todo mundo Devoto né Nossa amiga Maria Abençoe vocês sempre A todos nós Aê o senhor Dito Opa Vamos aí Aê o senhor Carlin O senhor veio Tudo certinho na fazenda Oi senhor Carlin Tudo bem Graças a Deus Oi senhor Carlin 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 Oi tudo bom Oi senhor Carlin Oi senhor Carlin Oi senhor Carlin Oi senhor Carlin Ah tô bem graças a Deus Tá bom Tá bom Esse foi o boizinho de céu Que a gente viu naquele short Que o senhor enviou pra gente É Tá bonitinho hein Tá grandão Tá dando trabalho um pouco É Seu Geraldo Oi Bambino Fica aí do lado do seu Geraldo aí Porque isso daí é um É um acontecimento aqui pra gente É uma satisfação Em ter o seu Seu Geraldo Seu Geraldo Seu Geraldo Seu Geraldo Seu Bodinho tem muito carinho pro senhor Ele tá falando do senhor aqui Nós já comentamos do senhor aqui no filme É É É uma alegria pra nós ver Não desanima não hein Tá Chega aqui Aguinaldo Quem não conhece aqui o senhor Aguinaldo Que ajuda o senhor Geraldo aí no dia a dia lá Pegar ele né Fica aí juntinho do pai É Quando o seu Geraldo puder Leva nem que foi ele de carro só pra ver a boiada Pra dar um abraço na gente lá É Mas ele vai sempre tá lá Esse carreiro é Mas leva ó Sábado vai ter no museu do carro de boi Todo mundo queria conhecer seu Geraldo Lá em São Bento Lá em São Bento Amanhã Amanhã nós tamo lá também se Deus quiser Vou ver se dá pra ir lá sábado É Você vai tá na extrema também Vou Vou em extrema Vou um dia antes É na extrema né Vamos ver se daí Vamos combina Nós dá um abraço nele lá É Aí vai sim Põe um chapéuzão de paia lá Que não sou acostumado É isso aí né Obrigado senhor Geraldo Fica com Deus viu Igualmente Tá uma boiadinha aqui Nossa tá bom moço Tá bom A gente tá dando trabalho Eu vou tomar um café lá Vamos Como é que tá boa a vida doutor É bem isso Tá bom Rapaz eu fico contente Não desanima não Esses boi aí De montaria é legal Mostrar também É uma tradição boa E quando amansar E tiver o pessoal aí Gravando O que que vai acontecer O pessoal Às vezes procura também Você pode comercializar também É Mas esses animais são castrados ou não Não Esse aqui não Esse aqui nem é furado Esse aqui ó Esse aqui não é furado Entendi É eu vi ali Ele nem é furado Mas não dá trabalho nenhum Tem que sair em festa Ah E é complicado entendeu Tem que gostar muito mesmo Mas ele amarra tipo assim Atrás do carro de boi também Andando ele vai normal vai Ah judia né Ah judia Ah judia Eu não gosto Eu não gosto de judia do bicho Ah entendi Você tem amor nesse bicho aqui Não tem necessidade de você judiar Mas o Eu já vi uns Bem Bem Mas bem manso mesmo É Esse boizinho ele foi amansado Com quanto tempo já? Ah desde pequenininho pega né Só que não vai em festa né Sobra tempo né A vida nossa é corrida né Ah entendi A gente trabalha direto Não sobra tempo a gente sabe Mas lá ele não assustou Aqui ele assustou um pouco Ah que já assustou A gente que tá agitado Nem leva o centro Nem vamos com ele Parabéns viu Parabéns Obrigado 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 Sem vocês a gente não é nada né Bambi É isso ai Carroco Posso conhecer aqui Bambi não? É Carroco Como é que você tá? Que graça a Deus tá nos faltando de novo Viu O filme vai sair ainda viu Vai Vai Então logo que sair você manda Ó Ó Ó Tá bom Tá bom Tá Ó graças a Deus Viu João não veio hoje nem fiz um dia? Ah não fiz um dia? Tem dois ou três cinco ou sete Tá bom hein Tá bom hein Vem Bambi não Um abraço Mas veio com o caminhão também ou não? Vim 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 trazendo os carros de boi do São Geral Olha gente quem precisar do serviço do frete qual o telefone? É 997 590475 Falar com o carro? Isso Eita nós É o seu Carlinho É o seu Carlinho Sumiu seu Carlinho Não é Carlinho mas então tá mais lindo velho Tá querendo o porco também ou não? Pouco É Querendo o porco? É porque quem quer o porco não tem muito tempo também Tirando leite Tá tirando leite também? Tá tirando leite também? É só besteca É E porquê então querendo os porquinhos né Então eu vim falar que o senhor tá aqui nos porquinhos Tem que mostrar os porquinhos Não mas não vão na hora não Vai mesmo? Não Os porquinhos Mas aí mas já tá casado mesmo por isso que subiu? Que casado nada Falaram que o senhor já tinha casado Que casado nada Caramba não sei Mas e até agora não pareceu a mulher ainda? Ah mas o senhor tá sem namorado ainda? Ah mas o senhor tá sem namorado ainda? Ah vai tá Faz tempo pra namorado Pode pôr o telefone lá pra namorado de novo? Pode? Eu tenho mas porque nós não vamos goer não Mas pode ou não pode? Põe Então tá bom Vai meu amigo Vamos colocar aí o seu velhinho Tá precisando da namorada Lá Sai daí chassado Aiéiee Cabocada Sai daqui Sai daqui Aiê Ahê Aiê Aiê É seu irmão? Uhum Como é que é o nome dele? Mateus Mateus E você é o? É Davi É Davi e Mateus Vai fazer uma dupla ou não vai? Aí dá uma dupla boa, hein? Não é, Bambi? O nome de dupla sertaneja já tem, né? Isso aí é o povo da roça. Olha o filho. Olha como é bonito ver essa criançada aqui hoje, né, Bambi? Tá faltando um chapéu, hein, Cabo? Não tenho. Ah, mas tem que comprar. Cadê o pai? É o pai? É isso aí. Ah, ué! Abre! Toma mais! Ótome! Ótome! Vamos sair com a carreada aí hoje. Todo dia na aula de carrear sempre é um dia diferente. Sempre é um dia diferente. E a emoção também é diferente? É diferente. Me criei num rancho pobre, cobertura de sapé. Onde as matas selvagens me aplaudiam de pé. Hoje carrego no peito a boa recordação Dos meus sonhos esquecidos que deixei lá no sertão. E recordo a bica d'água, tão pura e cristalina E da luz que a gente usava na base da lamparina E por maior conforto que na cidade eu tenha Pensamento busca longe o velho fogão de lenha O progresso evoluiu, não esqueço dessa cena Não havia energia e o lampião que iluminava Água saía da bica, a torneira não tinha em casa Mas o progresso chegou, avançou veloz demais E hoje relembro sonhos que se foram pra nunca mais E hoje relembro sonhos que se foram pra nunca mais As belezas do sertão, coisas que não voltam mais Mancholinho no quintal, sei que não verei jamais Eu encaro a realidade de um tempo que se foi Ruas batidas de barro, passava o carro de boi Só me resta a lembrança que deixei do outro lado Trago dentro da memória lindas coisas do passado Aqui eu tenho de tudo, não me falta em conforto Eu jamais esquecerei dos velhos tempos risonhos E hoje consigo ver somente através dos sonhos Não havia energia e o lampião que iluminava Água saía da bica, a torneira não tinha em casa Mas o progresso chegou, avançou veloz demais E hoje relembro sonhos que se foram pra nunca mais Não havia energia e o lampião que iluminava Água saía da bica, a torneira não tinha em casa Mas o progresso chegou, avançou veloz demais E hoje relembro sonhos que se foram pra nunca mais As belezas do sertão, coisas que não voltam mais Mancholinho no quintal, sei que não verei jamais Eu encaro a realidade de um tempo que se foi Duas batidas de barro passava o carro de boi Só me resta a lembrança... Ei, São Paulinho! Oi, o São Paulo dando um passeio aqui! Vai maravilha, deu granizado! Vai, extrema, a gente vai se encontrar lá Que o senhor vai estar com a borrada do senhor, né? Se Deus quiser! Vamos lá sim! Tem uma boa participação lá também! Lá tem... Vai ser grande, né rapaz? Vai ser grande também! Vai ser grande também! Vai ser grande também! O angelico com nós lá também! Trabalha bastante hoje e amanhã é forte! Hã? Trabalha bastante hoje e amanhã é forte! É né? Não, vamos trabalhar amanhã também! Vai também! Vamos lá na Bernadette! Ah é? É, no carro de boi lá! No museu do carro de boi! Ah é? É! Vamos ver se... É, vem de carreira mesmo assim! Ah tá! Vamos ver se o senhor Geraldo consegue ir! Que a gente tá no final do lado! A gente vai levar ele lá! Então precisa mesmo! Ele merece! Ele sabe ir, né? É a alegria dele, né? É! Tem que ajudar ele, né? Eu vou fazer a alegria dele enquanto ele tá aqui, né? É verdade! É! Ele merece, né? Já... Tem um final do início, né? Uhum! Se ele chegar tá bom, né? Tá! Eu não lembro quem falou isso pra mim! Mas é... Falaram que se tem um homem, que tem um poder de chegar no céu com um carro de boi, eu sou o Geraldo Chico! Eu ouvi falar na entrevista dos seus lá, que ele via lá! Que importante! Eu não lembro o nome do homem agora! Eu também gosto muito de carro de boi! Gosto de boi! Eu nasci por isso aqui! É! Fogadilho que eu sou parente mesmo! A gente tem, assim, o mesmo pensamento, né? É! A realização, né? Eu tenho bastante parente, mas isso aqui não me largou mal, né? Eu tô tentando tocar aí! É difícil, né? Difícil! É! Muito bom! O meu amigo nosso João Paulo falou que você tem uns 30 mil empatado numa boiada aí, no extrato, né? Não pode gostar do dinheiro nem gostar do boi, né? Tem gostado do boi, exatamente! É! É! A gente que tem animal, a gente parte de cuidado pra ter a realização, né? É! Tem que trabalhar bem, né? É verdade! Sim! E o senhor, o senhor sente quando o senhor tá carreando aí? Aí tá bom, né? Muita alegria? É! Muita felicidade, né? Muita felicidade, né? Muita felicidade, muito demais! Desde quando que o senhor é carreiro? Desde oito anos! Desde oito anos! E o senhor é só carreiro? Tá bem? Desde sete anos eu deixei de estudar pra ir carrear! Aí na terra! Bastante dificuldade no tempo atrasado que a gente viveu e ganhando a vida por causa de boi! E a gente tinha dificuldade! Mas nunca deixei de carrear, não! Maior prazer! Estudar e eu fugir da escola pra carrear! Era um gosto que eu tinha carrear! E só que hoje carreiro! É a aula do mundo que a gente teve, né? Eu tô infanto! Mas muito bom! E no caso dele, ele disse que lá é filho! Aqui é tudo família! Beleu dois treinos no lugar só! Um treino de família mesmo! A gente já gravou a neta dele com o filho dele a ver! Importante! Cuidado! Tirar pra outro lado aqui! É! Então lá na região, lá! É o carrinho da família meu! Que vinha o Tião lá do filho de extrema! Ele gosta de carrear de boi! Mas em parte de carrear ele não pôde ter essa realização! Mas ele gosta de acompanhar também! É importante! E a gente realiza, né? Lógico! Mas tá difícil! Porque a gente sozinho, né? Aham! E tem ninguém! Três boiadas! Três boiadas! O senhor? Só num boiado só! Num bairro só! Não, num bairro só! Mas não tem cidade que tem três carreiros! Poucos carreiros, né? Poucos bairros que tem bastante boiada! Mas tá acabando a boiada! Por aqui já tem! Mas lá em extrema não tem! Na extrema que vem é uns três, quatro carros de boi só! Acabou! A extrema cresceu demais, né? É! Mais grande! Quase! Só indústria! Só né? É! 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 Eu já ouvi falar mesmo! É! Até o filho do... Rapaz! Não lembro mais o nome dele! É! Eu que tenho uma boiada... Do Zerá! Lá de Congonhal também! Fabinho! E aí do neto dele, ele tá carreando lá também! Lá de Congonhal! Não para de carrear também não! Não para! Não né? Mas você tem que ver o menininho! Ele parece... Ele age que não uma pessoa de idade assim! Mas ele tem uns oito morrendo também! É! É! É muito bom mexer com a carreira aqui, né? Uhum! E eu acho que tá bonito! Tá bastante carro de boi também! Basta! Falaram mesmo que ia dar bastante! É! Deu bastante! Tá tendo bem agravizado! O povo tá... Tá gostando! Tá... E a história do evento aqui é muito bonita pra caramba! Não sei se o Modinho contou pro senhor! Não! Eu... Chegando aqui... É... Não tive uma história, mas vim falar mais bem! Tem tradição, né? É que ele... Tem um problema no coração! Ele rezou pra Nossa Senhora e fez uma promessa! De fazer uma festa ou alguma coisa assim pra Nossa Senhora! Todo ano! É! Ele foi salvo e tá fazendo desde... Desde o próximo ano que ele prometeu! No outro ano já começou a fazer! Realizar, né? É importante, né? Acreditar! A promessa! Começou a cumprir a promessa! É! Até hoje! É! Tá muito bom! É! 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 Bom, muito obrigado viu? Você pode acreditar né? Tem... Tem muito caboca pra perder a FED mas não pode né! É! Ah! Muito obrigado viu, seu Paulinho! Muito obrigado viu? Valeu! Falou! Desde quando que o senhor carreia? Eu? Ah, desde uns 10 anos, certo né, mas eu não carrei muito não, eu segurava muito arado para o pai só. Ah, o senhor era rabeiro? O senhor era rabeiro. Ah, eu só carrei na estrada, assim, ar na terra eu não carrei. É difícil né? Só na estrada, puxar meia, essas coisas já que faz, mas ar na terra tem que ser carreiro urbano, não, não faz não. Não, tem que manter o boi no tri, certo? É, é difícil. E tem que manter os boi tudo puxando, se o senhor esqueceu de um e já não puxa. Nossa, já não puxa. Ou você mata o cara lá atrás ou você mata o boi. Vamos. 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 Bom, tudo bom com o senhor? Bom repouso. Ah, o senhor é de bom repouso também? Oi, isso aí é de lá. O MC, o filho dele. Não, a gente conhece o MC, a gente tá entrevistando ele aqui, agora o filho dele, a neta dele também. Beleza. Ele é apaixonado, eu também sou apaixonado. Aí é o que, só vi com o Bodinho muito tempo. Oi, Antônio e Miguel. Como é que tá, Antônio? É, eu vou embora. Tudo bom? É. Vem hoje participar aqui? É. É isso aí. Falou com o Bodinho lá, tu cumprimentou o Bodinho? Ah, Bodinho. Esse aqui é o futuro aqui, né, Bodinho? É. Aí é o Cambuí representado aqui, ó. Pelo nosso amigo aqui, Antônio e Miguel. Quantos anos hoje, Antônio e Miguel? Oito. Oito? Vem com a boiadinha aí hoje? Aham. Tá esperando os carreiros aqui em cima agora? Eita. Esperando o Estevão. Estevinho tá lá embaixo, né? Ei, seu Regi, a família Cambuí não pode faltar, não é, seu Regi? Ei, seu Santão! Como o senhor tá demorando pra aparecer, seu Santão? Não tô nada. Não pode demorar assim, não. Põe lá, Sérgio. Põe lá, Sérgio. Tudo bem? Deus abençoe, como é que tá você? Tudo bom? E a filhinha, tá em casa hoje? A Nora? É. Ah, é a Nora. Ela vem vindo. Ela vem de carro aí atrás. Ô, Miguel, põe no carro lá, tá? Mas o senhor é o coordenador, o professor, não pode faltar. Não pode, mas eu tô aqui mesmo, mãe. Não pode nem eu chegar. A gente chegou lá e... Não tá vendo, toda hora a gente pergunta, né, Sérgio? Cadê o seu Santão? Hoje ele não pode vir, hein? Ué. A gente tá mandando um abraço pro senhor no filme lá. O senhor tá vendo. Na onde? Nesse filme que a gente faz. Ah, tá, é? Eu não vi nada, Sérgio. Eu não vi no celular, não tem nada. Ah, mas tem que mostrar. Os amigos tem que mostrar pro senhor lá. Quem? Um amigo... A gente tem que ter o amor e a caridade no coração. E aí, Antônio Miguel. Tudo bom com você? Tudo bom com o senhor? Vamos! Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Tem? Tem aí. Ele falou que aparelhinho na frente dele. É, é, é. Tá lá na frente? Vamos fazer até porque a gente se encontrava nesse assentão. Não, mãe. Tava, né? Tava, né? Tem! Tava, né? Tava, né? Tava, né? Demorou, mas chegou o senhor Estevinho. E aí, como é que tá? Como é que tá nosso irmãozinho? Você tá bom? Mais um dia para representar a nossa mãezinha, hein? E o senhor, senhor Estevinho, que hora o senhor chegou aqui? Ah, foi uma meia hora que eu cheguei. Mas o senhor veio lá debaixo da casa do senhor? Direto pra cá? Só que eu vim direto, eu não fui pra baixo lá. Ah, mas tá bom. É isso aí. Aqui, como é que chama isso aqui? Rio do Peixe. Aqui é o Rio do Peixe, mas é o centro do bairro do Rio do Peixe, então? É. E até lá embaixo é o Rio do Peixe, então? É, isso aí era aquilo. Naquele dia que nós passamos para ir para aquele lugar onde a gente foi lá em cima, passamos por baixo. É isso aí. E os netos veio hoje, senhor Estevinho? Não veio nada, acho que eles vão vir mais tarde lá. Dá um abracinho para as filhas, para os netos que foram em casa? Oh, um abraço, criançada. Estou aqui. Estou esperando vocês. Vai vir mesmo? Vai falar que vem. Ah, tem uma filha trabalha, mas a outra falou que ia vir. Como é que é o nome das filhas mesmo? É Franciane, Rafaela e Ana Clara. E os netinhos lá? É, mas é Maria Eduarda, Cauã, Pedro, Helena e o Zaya, que é um pequenininho. Eita! Em comemoração ao Pajinho, que era carreira, né? Como é que era o nome do Pajinho mesmo? Tiago Bento da Silva. Tiago Bento, né? Que Deus o tenha, que Jesus o abençoe, ele quer eliminar o caminho dele, né? Ah, é. Que o senhor é o representante dele aqui na terra, nos carreiros. Quem não conhece o senhor Estevinho, é carreiro das antigas, trabalha todo dia com o carro de boi, né? Obrigado, senhor Estevinho. Como falou? Como vai vir? Você não faz, né? Aqui representando a paróquia. Eu sou filho daqui do Icambuí, só que eu cresci nesse bairro aqui. Ah, que legal. Minha família morava aqui nesse bairro, só que hoje eu sou paro que é Monte Sião. Monte Sião, Minas Gerais. Vem, né, Bambino? Claro. Olha aqui, quando a gente tá aqui, ó. É aqui que a gente vai filmar. Meu filho anda comigo, ó. Meu filho anda comigo desde um ano e meio. E a gente tem o maior prazer, né, filho? Claro, tem o maior prazer. Representar a nossa mãezinha, né? Nossa Santa Madre, né? É isso aí. Muito obrigado pela tradição. É, faz uns 15 ou mais, não sei quantos, faz mais de 15 anos que eu venho aqui. O senhor ajuda, que o pessoal, que o senhor divulga e, às vezes, catequiza essa molecada, essa criançada que precisa de uma luz, né? Ah, olha os amigos aí, como é que tá? Verreira. Nosso amigo, o senhor Levi aqui. Só tenho a agradecer. Quem não conhece o senhor Levi? O que que é? Ele é ele que carrega o carrinho de boi com a Nossa Senhora em todos os eventos, com a maioria dos eventos e com a devoção, né? Com respeito, com carinho muito grande. Muito grande. E quem não conhece o senhor Levi, ele é muito querido, mas muito querido em todos os eventos. Graças a Deus. Obrigado, senhor Levi, por dar o gosto da sua presença com a gente, viu? Nossa, amigo. A gente só tem a agradecer. Eu que agradeço, vocês virem aqui registrar nós aqui. Brasil, nossa casa, agradeço muito. Brasil, nossa casa. Sempre tem carinho. E fala no vídeo dele, manda aí, Brasil, nossa casa aí, ó. Olha o babino, olha o babino aqui, olha o babino, olha o babino aqui, olha o babino aqui, rapaz. Isso não tem preço, né, babino? É, Tony Miguel, ae, carreirinho, dona Celso. Opa, olha os caboclo aqui. Você tá bom? Firme. Como é que tá? Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Vem dar uma pressejada. Cadê o garotinho? Cadê o garotinho? Não tem certeza. Pela gosta, Carlinho! Seu Carlinho lá do bairro dos Barbosa, né, babino? Ei, ei! Ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, seu carlinho! Esse é o netinho, senhor? Não, eu tinha o senhor. Parece que o senhor é pra caramba, hein? O senhor tinha esse senhor, era bonitinho desse jeito? É, era bonito, rapaz. Era mesmo? É. Mas olha aqui, rapaz. Olha esse... Tem dedo no nariz da pão... É um galãzinho danado, rapaz. Ei, ei, ei. É muito lindo, tchau. Mais lindo. Esse aí é bonitinho, mano. Aô, povo de bom! Ah, seu Paulinho! Ei, povo de extrema! Ei, dona Fátima, seu tio, dona Cida Borbideri e seu Atílio! Olha quem encontrei aqui! E as pontas ficam em casa hoje? Não, é minha irmã, é só seu irmão! É só seu irmão! Ah, entendi! É de extrema do bairro? Dos tenentes! É isso aí! Um abraço pessoal lá do bairro dos tenentes! Um abraço! Olha quem está aqui, um carreiro da vantiga aqui, seu Paulinho! Hoje aqui em Cambuí, no Rio do Peixe! Isso aí! Um abraço! Obrigado, seu Paulinho! Tem mais um povo aqui também! Você viu o seu Gerardo? Você encontrou o seu Gerardo? Já encontramos! Ah, ele já veio lá embaixo! É, seu Gerardo! É que ele chegou de carro aí com o filho dele, achei que ele... Ah, não, não! Ele chegou, tá? Nós tiramos já uma foto dele lá embaixo! É isso aí! Opa, cadê? Olha o povo de extrema! É isso aí! Estamos aí! Como é que é o nome mesmo? Geraldo! Geraldo! Amigo do Paulinho! É isso aí! É do bairro? Tenente Rural! Tenente Rural! É mesmo o bairro do Paulinho! É, vizinho do Paulinho! Olha a boiada grande! Olha rapaz, tem um carreirinho aqui que a gente não pode deixar ele de fora! Olha o seu Zé! Olha o seu Zé! Esse não tem preço, hein, seu Zé! Esse aqui não! Esse é um caboclinho satirado, hein! Não tem dinheiro pra falar! Quando que ele vai montar a boiada dele lá, seu Zé? Já tá arrumando! Já tá arrumando? É isso! Isso que é bom, né, Bobino? Vem a família reunida aqui, olha só pra você ver que bonito aqui! Não é não? Essa família não tá olhando muito pra um carro de boi não! Mas aqui tá! É isso aí! Ah, é, mano! Tem vergonha! Não pode! Né, seu Lenício? Que alegria, né? Eu acho muito bonito esse negócio que vocês fazem, aquela reunião, né? A gente vê o pessoal assim, bem unido, né? Que nem eu já vi falar nas estradas por aí, né, Domino? Em Confidente, em Congonhau, na borda da mata, o pessoal fala, cara, aqui a gente não é amigo, aqui é tudo irmão! E é uma coisa assim que é uma união muito bonita de ver, né, São Lenício? Não é? E um precisa do outro, um empresta um negócio, outro faz aqui, outro ajuda lá, né? Isso é muito bom, né? Obrigado que o senhor mostrou essa tradição bonita aí, viu? E aí, Bambino, aqui a gente tem que pegar do primeiro até o final! Opa! O senhor tá bom? Bom! Como é que é o nome do senhor? Darney! O senhor também tá carreira hoje aí também, senhor Darney? É, eu vim só prestigiar aí! Só prestigiar o amigo? Mas mora aqui também? Não, moro em Bom Repouso! Bom Repouso? Ah, então é irmão lá de Bom Repouso! Um abraço pessoal do Bom Repouso! Ah, é, o senhor Armando que é do Bom Repouso lá também, né? Tudo lá! Lá tem bastante carreira, senhor? Ah, não tá até muito não! Tá meio parado também? Eu vi, o senhor Lenício falou que o senhor também era terra lá, tudo lá também, né? E é difícil! Que dia que nós vamos filmar lá, rapaz? Deixa eu ver! Os amigos lá! Eu deixei com o Leoninho só o contato, viu? Mas deixo com o senhor também, né, Bambino? Você vai lá pra Extrema também? Não, a Extrema acho que não vamos lá! Mas nem que for com o carro de boi! Vai lá só prestigiar, né? Que nem o amigo tá fazendo aqui hoje, né? É! Não é legal? Um abraço lá, mostrar! É bom! Aqui a gente, ou com carro ou sem carro, nós somos todos irmãos! Com a nossa mãezinha do céu, né? Que hoje nós vamos representar ela aqui hoje! É! Se Deus quiser! Não é, Bambino? Lógico! Vem comigo, né, Bambino? Vem comigo! Uma tradição bonita dessa não tem preço! Maravilhosa! Ah, São Messias lá em cima! Esses são os experiências! Fica tudo meio de longe, ó! Mas é tudo, irmão, né, Bambino? É longe! É tudo muito legal! É experiência, né? Lógico! É isso aí! Ei, São Geraldo! Olha o Sr. Estevinho! Chega aqui, Sr. Estevinho! Chega bem, Sr. Raminhido! Isso aqui... Esse é o fenômeno aqui! Estevinho já andou uns 10km já! Não, não dá isso não! Junta aí, junta aí os amigos aí, ó! Isso não tem preço, Bambino! Olha lá! Eita! 78 anos de carreiro aqui no meio! Mais quantos anos aqui? 62! 62 anos aqui? 60! De carreiro! De carreiro, hein? Não! De carreiro dá 40, pai! E aqui tem quanto? De carreiro? De carreiro tem 10 só! Dez só? E aqui 78 anos! E eu tenho um... De carreiro, hein? Eu tenho 50 de carreiro também! Nossa Senhora! Carmoleco! Seus abençoe vocês sempre! Obrigado por tudo, viu? Sem vocês, né, Bambino? Nós não estamos nada! Eu mexo... Ele fala assim, porque eu não vi 10 de carreiro que eu estou desfilando aqui nessa região, mas eu mexo com boi desde os 4 anos de idade! Desde os 4 anos eu já amassava bezerro no lote de Minas, já pro meu pai! Só que ele vendia! Eu amassava e ele vendia! Fazia dinheiro naquela época! É! Mas é que nem os pais de antigamente sempre pegavam a gente pra trabalhar um pouco mais forte! Mas é por isso que nós temos a raiz que a gente tem hoje! Mas é verdade mesmo! Eu amassava os desenhinhos e ele fazia dinheiro! Naquela época era caro o ajunto de boi, rapaz! Lá daí eu vou comprar um carro! Hoje não dá mais, mas naquela época eu vava comprar um carro no lote de Minas! O senhor contou essa história pra mim e eu achei muito bonita! Mas é! É verdade! É que nem o seu Geraldo! Era pra trabalho! O seu Geraldo falou assim, ó... Tudo que eu tenho foi ganhado aqui, ó... No braço, na mão, ó... Né, seu Geraldo? É muito bonito isso! Comprou não vendendo nada! Honestidade, né? Honestidade! Começou com quantos bezerros? Dois, né? Dois! Já pensou! É isso aí! Mas olha a benção que vem lá de cima, hein? É isso aí, seu Geraldo! Viu? Olha lá, ó... Esse é o futuro dos carreiros, boa gente! O Antônio Miguel com quantos anos? 8! E esse aqui com quantos anos? 88! 88 anos! Eita! 80 anos mais velho que o Antônio Miguel! É assim! É isso aí! É bonito de velho, né, seu Geraldo? Ah, é? Bonito, né? É isso aí! É isso aí! Ah, é isso aí! Não, francamente! Ah, gente, seu João, dona Fátima, os filhos de extrema, eu tô aqui com o padre... Cônigo Sebastião Camilo. E dá um abraço pra eles lá, pros amigos dos filhos de extrema, né? Então, os filhos de extrema, continuem firmes assim. A gente tem que demonstrar pro mundo que a gente tem fé, sabe? Fé na vida, fé em Deus, a proteção de Nossa Senhora. Nós estamos aqui no bairro do Rio do Peixe, com a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida. E pedimos que Nossa Senhora abençoe vocês, pra que vocês sejam sempre inspirados na Palavra de Deus para levar a sua mensagem de evangelização também, viu? Grande abraço pra vocês aí. Ó Senhora Aparecida Nossa Mãezinha querida É essa luz do meu caminho E a razão da nossa vida Os derrotos estão chegando Caminhando há tantos dias Pra chegar aos pés da Santa Nossa Rainha Maria E joelho a seus pés Eu faço a minha oração Agradecendo as graças Pela sua intercessão Nossa Mãezinha do céu Cuida bem da nossa vida Padoeira do Brasil Ó Senhora Aparecida Nas modas de Canaã Com a festa ela foi preocupando Disse a seu filho Disse a seu filho Jesus Que a bebida estava acabando O milagre do céu O milagre aconteceu O milagre aconteceu Naquele instante certinho As águas de canaã As águas que estavam na estáia Se transformaram em rio Oh Senhora Aparecida Oh Senhora Aparecida O milagre do céu O milagre do céu O milagre do céu O milagre do céu Oh Senhora Aparecida O milagre do céu E joelho a seus pés Eu faço a minha oração Eu faço a minha oração Agradecendo as graças Pela sua intercessão Nossa Mãezinha do céu Cuida bem da nossa vida Padre do céu 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 Nas bodas de Canaã, com a festa ela foi preocupando Disse a seu filho Jesus, que a bebida estava acabando O vidal que aconteceu, naquele instante certinho As águas que estavam nas tábuas, se transformaram em rio Ó Senhora Aparecida, nossa Mãezinha querida És a luz do meu cabinho, e a razão da nossa vida Nossa Mãezinha do céu, cuja bem da nossa vida Tá doerado o Brasil, ó Senhora Aparecida Ai Senhora Luz, tamo chegando Música 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 O que é isso? Vamos, vamos que vamos, vamos Aê Bordinho, ou Aê Bordinho Aê Bordinho, ou Brava tudo! Obrigado seu Estevinho, até a próxima seu Estevinho! Olha seu Zé, até a próxima seu Zé! Até a próxima seu Diz! Até amor, se Deus quiser! Vem com Deus seu Diz! Vem com Deus seu Carlinho! Até a próxima, mais uma vez seu Carlinho! Ô doutor, como é que você está? Tudo bem? Obrigado, fica com Deus! Até a próxima seu Diz! Até a próxima seu Geraldo! Um abraço, fica com Deus seu Carlinho! Cuidado aí! Ei Bodinho, quer dizer que nós estamos chegando no final agora seu Diz! Tchau seu dinheiro! Seu Carlinho! Seu Carlinho! Tudo de bom! Até a próxima! Fica com Deus! Opa! Ei seu Carlinho! Seu Marido, até a próxima seu Marido! Se Deus quiser filho! Até a extrema! Até a extrema aqui seu Marido! Até a próxima! Tchau Tchau! Obrigado Tchau Tchau! Obrigado meu amigo! Até a próxima! Até a próxima se Deus quiser! Cadê o senhor Leonilson? Está tudo aí? Está ali para trás! Vamos lá para a extremação do Senhor Leonilson! Até a próxima senhora Nilson! Fica com Deus! Obrigado por tudo viu! Obrigado senhor! Obrigado seu Messias! Seu Messias né? É! Obrigado seu Messias! Fica com Deus! Eu acho que é o maior excesso! O teu é eu! Hã? Eu se estudo a dia! Obrigado! Deus abençoe! Isso aí ajuda muito a gente a levar a fé e a tradição! Obrigado mesmo! Deus te abençoe! Amém! Obrigado! Obrigado gente! Obrigado senhor irmão! Fica com Deus! Ô Paulo obrigado! Até a próxima seu Paulo! Fica com Deus! Obrigado por vocês terem vindo aqui! É o reto morango de Cambuí! É Cambuí né? É Cambuí! Rio do Peixe! Rio do Peixe né? É! Rio do Peixe! Antônio Miguel! A perna parece que está quebrada! É! Mas não está quebrada não! O que é que está quebrada? Oi! Tudo bom? Como é que está? Luana! Obrigado Luana! Até a próxima! Que aposta Antônio Miguel! Olha o seu Paulo aqui ó! Rei do Morango! É! Vai com Deus né? Né bambina? Isso não tem preço né? Tem preço! Olha o carreirinho lá de 8 anos! O outro de 88! É aquela maravilha toda! Olha o povo aqui! Oi povo! Querido por nós! Agora tua mamãe nova é bonito! É isso aí! Para você ver nem parece o mesmo roceiro ali ó! Vai arrumar a namorada agora Ju! Ah vai! Seu chaparral! Fica com Deus! Até a próxima! Vai com Deus! Fica com Deus! Filma todo mundo! Não deixa você filmar! Ah não vou não! Agora Bodinho! A tradição é levar a nossa padroeira até o altar e fazer a missa é isso? É! Tem que esperar os outros carreiros sortarem e virem para fazer a missa tudo junto! Seu Santão! Obrigado Seu Santão! Até a próxima Seu Santão! Se Deus quiser! Fica com Deus! Já tá aí! Eu só tenho a agradecer! Obrigado Seu! Eu esqueci o nome dele mesmo! Esse é o Emmanuel! É o Emmanuel! Seu Mane! Seu Maneca da dor! É! Tchau gente! Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima Seu Levin! É! O ano que vem ele está aqui de novo! Não é Bambinho? Vamos terminar com um abraço aí! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! Olha o Levin! Levin da alto que a São Cambuí! Puxa! O cara há muito tempo! O nosso aqui que ficou meio para trás mas ele está aqui! Prazer em ver você aqui com saúde! Esse aqui também é veterano aqui do Rio do Peixe também! Isso daqui mesmo! É isso aí! Seu nome que eu esqueço! André Bahia! André Bahia! André? Bahia! Bahia! Isso! E a boiada? Treinou já outra boiada lá ou não? Já! Já está treinado! Vai lá para a extrema? Vamos! Se Deus quiser! Um abraço! Até a próxima! Até a próxima! Só com Deus! Um animal bonito! Obrigado! Obrigado Seu Regis! Obrigado Seu Regis! Fique bom! Até a próxima! Até a próxima! Fica assim! Fique com Deus! Dá um abraço pro gatinho pra todo mundo! Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus! Deus abençoe! Deus abençoe! Deus abençoe! Que vocês tenham muita felicidade! Que sempre tenham a benção da nossa mãezinha que é tão querida por nós! Nosso Jesus! É ou não é, Bambi? Claro! Como isso não tem preço! Que tudo a família da gente é uma benção! Não é? Isso! E que a gente possa educar os netos, os filhos! Sempre num caminho bom, né? Que nem o seu... Que a gente... O seu nome mesmo... Como é que é? Zé Carlos! O seu Zé Carlos! Ele tem uma história de vida bonita! E uma benção que a gente sabe que ele tem por merecer! Obrigado viu! Muito obrigado mesmo! Só tenho a agradecer! Obrigado! Seu Geraldo! Obrigado Seu Geraldo! Obrigado Seu Geraldo! Obrigado Seu Geraldo! Mais uma vez! Filma! Seu Geraldo! Moranya! Então pessoal, é com essa imagem maravilhosa, com todas essas pessoas, com todos esses carreiros, nossos amigos, que a gente finaliza esse vídeo, até a próxima, até o próximo vídeo do canal Brasil, Nostra Casa. Vem comigo, isso é roça, isso é Brasil, é tradição. Nas bodas de Canaã, com a festa ela foi preocupando. Disse a seu filho Jesus, que a bebida estava acabando. O milagre aconteceu, naquele instante certinho, as águas que estavam na salva, se transformaram em rio.